Eu amo meu pai, meu pai é um cara fome, mas ele tinha umas regras muito rigorosas, assim. Primeira coisa, ele odiava desperdício. Desperdício, eu já falei puto. Tanto que por isso que ele só me deu lapiseira uma vez na vida. Ele me deu duas lapiseiras e eu quebrei as duas no mesmo dia. Também com a mão do Shrek, né, arregacei. Ela arregacei, ele nunca mais me deu lapiseira. Aí tudo era desculpa pra ele não me dar mais lapiseira. Tudo, tudo. Tava jogando videogame, quebrei o controle do meu Atari. Ele falou, quebrou o Atari? Falei, quebrou. Moleque destruidor, hein? Por isso que suas lapiseiras não duram, viu? Era tudo, era desculpa. Tava comendo com ele, peguei o último bife da travessa. Ele olhou pra mim e falou, ó, você pegou o último bife? Seu guloso do caralho. Por isso que suas lapiseiras não duram com você. Deve comer até o grafite, olho gordo do caralho. Falei, gente do céu. Ele tava vendo a Copa do Mundo, Brasil e Argentina, em 90. Brasil eliminado pela Argentina. Todo mundo triste, me parou, olhou pra mim, puto. Deu um pedalo na minha cabeça, assim. Caramba. Falei assim, aí, moleque, seu pé gelado, filha da puta. Pé frio, por sua culpa, o Brasil não tá nas quartas de final. E é por isso que suas lapiseiras não duram, viu? Era tudo questão da lapiseira. Aí teve uma vez que eu tava com ele no ônibus, viajando pro Rio de Janeiro. Tava andando no busão com ele. O busão quebrou no meio da estrada e eu comecei a chorar na hora. Falei... Ele que foi, moleque? Falei, não, pai, não é minha culpa. Que sua culpa do quê? Aí o ônibus quebrou. Que mãe de sentiu? Lógico que não é sua culpa. O ônibus quebrou, acontece. Não é culpa de ninguém. Eu falei, tá bom, pai. Tá mais calmo agora? Porque você é o pé frio do caralho, né? Ainda é cuzão. Por isso que as lapiseiras não duram mesmo. É ridículo, né? Uma outra coisa que meu pai discutia muito é por causa da televisão. Eu, na minha época, eu assistia um negócio chamado Changeman. Não sei se vocês lembram disso. Quem não lembra, pegar os Power Rangers e colocar isso na pré-história. É isso. São os pais e avós dos Power Rangers. Eram cinco malucos, duas, mini, três caras. Tão cuzão quanto os Power Rangers. Eles iam pra cima de um vilão só, os cinco de uma vez. Eram um caralho. Meu pai odiava porque no mesmo horário passava o Chaves. Meu pai é fã do Chaves. Até hoje eu também sou. Mas meu pai ficava puto porque ele queria ver o Chaves e eu queria ver o Changeman. Aí começava o episódio. Ah, esses cinco cuzão aí lutando. Sabe o que é melhor que isso? Eu falei, o quê, pai? O Chaves. Chaves é que é bom. Chaves do oito. Aí começava a luta. O Changeman apanhando, apanhando, apanhando. E ainda apanha os caras em puta que pariu. Sabe o que é melhor que isso? O quê? O Chaves. O Chaves é melhor que isso. E aí no meio da luta, eles estavam tomando mó coro os Changeman. Mó coro. Do nada um deles que tava assim, ó. Change de bazuca. Todo mundo parava de lutar. E os caras iam montando rapidamente, calmamente, uma bazuca que eles tiravam do cu. Porque não tinha bolso, né? Começava a montar a porra da bazuca. Um vilão que tava arregaçando eles na porrada, ficava fazendo a dancinha que é assim, ó. Esperando. De boa, esperando tomar o tiro, né? E aí, meu pai, e esse vilão que parou de atacar? E esses caras montando essa bazuca? Que marmelada. Sabe o que é melhor que isso? Eu falei, o quê? O Chaves, pô. O Chaves é muito melhor que isso. Aí acabava o episódio, começava o próximo episódio. E aí a mesma coisa. Ele falou, puta, é tudo a mesma coisa. Sabe o que é melhor que isso? Eu falei, eu sei, pai. O Chaves. Ele ligou pra mim e falou, isso, 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 isso. É um babaca, mano. É uma merda, cara. Uma outra coisa, meu pai, ele não gosta de mentir. Uma vez bateu um cara na porta da casa dele e falou assim, senhor, eu sou de Araraquara. Me perdi da família, queria o dinheiro pra voltar pra minha cidade. Meu pai deu o dinheiro, o cara foi embora. Três dias depois, o mesmo cara apareceu e falou, eu sou de Limeira. Me perdi da família, queria o dinheiro pra voltar pra minha cidade. Meu pai falou, porra, bicha, é demais, hein. Há três dias atrás você era de Araraquara. Agora você é de Limeira. Para de se mudar. É por isso que você se perde dos outros. Ele tá no meio. E a última coisa, além de mentira, ele não gostava que eu brigasse na rua. Ele ficava puto quando eu brigava com alguém na rua. Ele tinha que resolver, as pessoas reclamavam. E eu, na época da escola, eu brigava de vez em quando. Até porque eu sempre fui muito horroroso, né, meu? E eu não pegava ninguém. E tinha um cara na minha escola que ele era muito lindo, ele era gatão mesmo. E ele tinha todas as qualidades. Ele era bonito, se dava bem com todo mundo. Com o professor, com a tia Z da cantina, com os outros alunos. E por isso ele tinha que morrer, esse desgraçado. Eu era doido pra encher ele de porrada só por causa disso. Eu e todos os caras que não pegavam ninguém. A gente armou uma cilada pro cara. Um dia ele tava passando na porta da sala, a gente jogou a caneta, ele chutou a caneta sem querer. A gente, aê, vai apanhar por causa dessa caneta, a caneta é do Valadão. Chamou o Valadão, vai lá, Valadão, pega ele. Aí, na saída, a gente desceu a ladeira atrás do cara no ponto de ônibus. O coitado tava lá de mochilinha nas costas esperando o ônibus. O Valadão chegou com as coisas dele, jogou no chão, puto. Falou, aê, seu filho da puta! O cara olhou pra ele e falou assim, que caneta, velho! Como que caneta? Aquela quilométrica, você não viu? Que caiu no chão, pequenininha, tá com meia carga. O cara não via, ficaram discutindo, a gente nem empurrando o cara. Falei, foda-se a caneta! Empurrei o cara. O cara bateu no busão que tava parado, pum! E aí que entrou uns 10 caras socando ele na frente. Eu perdi a Alcântara, não ia conseguir pegar o cara. Todo mundo batendo nele, eu não tive dúvida. Vim aquela confusão, gritei, gente, bazuca! Todo mundo fez assim, hum? Eu catei minha mochila, dei duas na cabeça do carimbo. Tome, mochilada, filha, budei duas nele. Ele cambaleando, entrou no busão, o busão foi embora. E eu fui pra casa, a gente falou, eu fui um herói hoje. Puta que pariu. Fiz justiça com as próprias mãos. Quando eu chegando na porta de casa, meu pai tá no portão aqui me esperando assim, ó. E aí, filho, beleza? Falei, beleza, pai, tudo bem? Diz uma coisa pro pai. Pai, você brigou na rua? Não, pai, eu não. Você não brigou na rua. Falei, não, não briguei, pai. Tenho certeza. Sabe que eu odeio mentira e que eu odeio briga. Você não brigou na rua. Falei, não, pai, não briguei, não. Então tá bom, filho. Eu tava num ônibus hoje. Juro que é verdade essa merda. Eu tava num ônibus hoje. E eu vi um garoto lindo no ponto de ônibus. Apanhando num monte de selvagem. Quando veio um gordo escroto. E deu duas mochiladas na cabeça do coitado. Era você, esse gordo escroto. Era eu. Então você mentiu e você brigou. Falei, é isso, pai. Você mentiu, brigou, deu duas mochiladas na cabeça do moleque. Falei, isso mesmo, pai. Por isso as lapiseiras não duram, caralho. E aí E aí Obrigado.